e começando mais um vídeo aqui para o canal as aventuras de zvk o vídeo de hoje gente eu estou aqui com esse pacote com essa sacola que de presente de recebido é look são roupas não vi ainda que jeito que são com tudo aqui dentro do pacotinho mas já deu para ver que a roupa né eu ganhei da minha irmã a minha irmã para quem não conhece ela é blogueira ela tem uma conta lá no instagram vou deixar aqui linkado para vocês na descrição desse vídeo para você que gosta de se vestir bem com moda evangélica moda modesta moda elegante que gosta de se sentir linda ela dá várias dicas lá no instagram dela vou deixar aqui para vocês é arroba keila lopinam mas eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do instagram dela para você está indo lá conferir ela recebe muitos mimos muitos presentes porque vida de blogueira é assim né recebe presente é recebe muitas tem muitas parcerias e ela me deu essas coisas aqui e eu quero mostrar para vocês né é claro que quer mostrar tudinho para vocês então já deixa aí muito comentário muito gostei ativa o sininho das notificações se inscreva no canal se você não foi inscrito se você tá chegando por aqui seja muito bem vindo e já se inscreva aí vou começar por esse pacotinho aqui ó é da lovito vocês conhecem essa loja deixa aí nos comentários se vocês conhecem a loja lovito eu vou abrir aqui tão emocionada que nem sei para qual lado que eu abro o pacote humm esse é um vestido gente do céu olha isso aqui que vestidinho é um pouco olha isso vou mostrar tudo para vocês o que tem nessa sacola olha só esse xadrezinho aqui tem elastana aqui ó na parte de cima se vocês querem ver como que fica no corpo gente deixa aí nos comentários que eu vou gravar um vídeo provando tudinho o que tem aqui para vocês então primeiro pacotinho aberto é esse daqui um vestidinho vou deixar aqui e já vou para o próximo pacotinho deixar aqui que vocês conseguem ver bem né puxa tô curiosa para usar a nossa tem vários pacotinho gente olha isso aqui ela mandou tudinho assim gente ó tá tudo com etiqueta ainda não é o máximo ter irmã a nossa fogueira gente meu Deus é muito bom porque abençoou a minha família minha família me abençoa e assim por diante né e eu sigo abençoando outras pessoas também olha essa blusinha é uma camisa com esses detalhezinha porque o bordado gente tá vindo em alta este ano de 2023 tá super em alta esses bordadinho aqui ó é uma camisa muito linda acredito que vai ficar perfeita no corpo e vou deixar aqui também se vocês querem ver como é que fica no corpo eu vou gravar um outro vídeo mostrando para vocês como que fica no corpo que tipo de peça de baixo que vai combinar com essa camisa não sou nenhuma expert nenhum especialista em moda mas eu acredito que eu levo um pouco de jeito para isso já tô aqui no terceiro pacotinho também é um pacotinho da lovito e meu Deus do céu é um cortezinho tá tudo com etiqueta a gente olha isso aqui eu amo esse estilo assim de corte estilo assim de blusinha agora eu tô no momento assim que eu tô usando muito esse estilo assim ó e eu ganhei né muito fofinha gente olha só o tecido é tipo uma uma lãzinha toda safonadinha olha tecido super incorporado tem até esse detalhezinho aqui ó toda de botãozinho também muito princesa vou aqui para o próximo pacotinho ai meu Deus é da Shein esse daqui eu amo os looks da Shein sou apaixonada mas assim nunca fui de comprar nada eu sofri tanto golpe assim pela internet ultimamente que eu tenho medo de comprar e acabei ganhando aqui ó esse lookzinho aqui da Shein ai parece que é um vestido gente do céu que lindo perfeito este vestido com esse detalhe assim ó já tô me vendo dentro dele já já tô vendo que esse vestido aqui pessoal não vai parar no guarda roupa porque eu vou usar muito ele ainda mais agora que eu tô assim ó comecei a frequentar a igreja estou ainda na igreja esse vestido aqui ó veio pra ocasião certa tem manga longa nesse tempinho frio aqui de Curitiba curitiba olha isso deixa eu ficar em pé aqui pra ver se vocês conseguem ver melhor olha isso e se vocês querem ver como que fica no corpo já deixa aí gente nos comentários que eu gravo um vídeo mostrando pra vocês vou pôr ele aqui pra eu mostrar o próximo pacotinho pra vocês esse daqui também é da Lovito Lovito tá super em alta e cor laranja olha isso é um vestido meu Deus do céu gente que coisa mais linda aqui ó no vídeo ele fica assim um laranja meio apagado mas ele tem um laranja assim ó uma cor perfeita linda olha isso tecido dele super bom também fico imaginando como que ele vai ficar no corpo vai ficar uma lindeza como diz minha mãe vai ficar lindinho lindeza total olha apaixonada só tenho que agradecer a Deus e a minha irmã também gente porque ela sempre tá lembrando de mim né ela recebe lá ela faz o trabalho dela com tanto amor com tanto carinho e ela recebe as coisas assim e ela sempre tá lembrando de mim esse próximo pacotinho também é da Lovito pelo jeito é um vestido meu Deus do céu gente olha quantas coisas que eu ganhei olha esse ai meu Deus do céu que perfeição gente olha esse detalhe nas costas muito lindo lindo esse vai ficar perfeito do corpo porque ele é midi ele é estilo 3 maria olha só vem aqui e aqui ai meu Deus não tô sabendo lidar gente do céu que lindo gente apaixonada olha qual desses looks aqui que eu já mostrei que vocês mais gostou gente deixa ai nos comentários pra mim deixa ai que eu vou querer ler cada comentário olha isso aqui meu povo olha isso Brasil se não é lindo que perfeição que perfeição cheio com esse estampo aqui de flores coisa mais linda do mundo temos aqui mais um pacotinho da Lovito gente eu amo abrir esses pacotinho que sensação boa que traz que terapia é abrir pacotinho é mais um croftzinho olha isso perfeitinho perfeitinho todo lindo ele é preto aqui é só o detalhe gente ele não abre é só esse detalhezinho aqui que ele tem de botão muito fofinho já quero usar já quero sair usando agora eu vou abrir o último pacotinho se você chegou aqui agora deixa like pra nós se inscreva aqui no canal porque nós gravamos o vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira ao meio dia e sempre tem short aqui pra vocês e eu vou abrir aqui o próximo pacotinho que também é da Lovito minha irmã tem parceria com a Lovito e gente e lembrando vocês que tudo isso aqui eu ganhei foi tudo presente da minha irmã a minha irmã ela é blogueira ela tem o instagram dela lá que é keila arroba keilalopman e vocês já correm lá conferir os looks né que ela grava lá né dando dica de look moda evangélica e modesta e olha isso aqui ó se não é a cara da riqueza um croppedzinho estilo alfaiataria que coisa mais linda do mundo muito cara de dondoquinha né cara assim de patricinha olha que lindo vou pôr aqui pra vocês verem melhor olha isso olha isso aqui galera se não é a perfeição olha só já abri todos ao total foram vamos ver um dois três quatro cinco seis sete oito oito peças de roupa que Deus me abençoou através da minha irmã tudo com etiqueta gente vocês tem noção disso? tudo com etiqueta as vezes muitas pessoas sabe chegava criticava ela falava que ela não levava jeito que o perfil dela não ia chegar a lugar algum e eu sou prova disso né que ela ganha muita roupa ela tem muitas parcerias tanto com loja de calçada loja de roupa e Deus tem a cada dia mais abençoando ela e o perfil dela só tá crescendo só tá decolando gente é prova de Deus na vida dela é pra mostrar que pra você que aí também tem um sonho invista no seu sonho não desista do seu sonho acreditem em você por mais que as pessoas vêm falem coisas que critiquem que tiram farro porque pessoas pra te apoiar gente nesse momento são poucas mas pra criticar o que mais tem mas confia no Senhor confia aí no seu propósito no desejo do seu coração que você também gente vai alcançar vai conseguir realizar esse sonho se Deus quiser né a internet tá aí é um meio de de renda que tá servindo pra muitas pessoas a internet ela não tem só coisas ruins mas também tem coisas assim de bênçãos coisas assim maravilhosas e isso aqui gente tudo isso é obra de Deus da vida da minha irmã que ela veio me abençoar eu vim aqui compartilhar com vocês que é possível né se você tem um sonho acredito acredita no seu sonho siga em frente que você também é capaz de realizar eu tô aqui com meu canal no YouTube tô sempre gravando meus vídeos sempre acreditando que um dia também tudo pode mudar na minha vida né tudo tem um propósito pra tudo tem seu tempo e eu acredito que eu tô dentro do tempo de Deus né e é isso aí o vídeo foi esse se você gostou já deixa aí seu comentário qual dessas peças que vocês mais gostaram e deixa seu like se você não deixou no início do vídeo se inscreva aí no nosso canal porque sempre eu vou estar trazendo novidade aqui pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo beijo ficam todos com Deus fui